Três em cada dez pacientes diagnosticados com a meningite sofrem com a perda auditiva. E em muitos casos é preciso, inclusive, fazer um implante. A Joice Cremanese fala pra gente qual é esse implante. Já imaginou como seria se você não conseguisse ouvir mais nada? Isso pode acontecer se você for infectado com a meningite, uma doença antiga, mas que assusta. Ela ainda afeta muitas pessoas ao redor do mundo e isso acontece principalmente por falta de prevenção. Evitar compartilhar talheres, copos, toalhas em casa, isso é muito importante. E o principal, no caso das bacterianas, é o que? Vacinação. Isso é muito importante, isso mudou a história da doença. Ainda segundo o médico, a inflamação causada na membrana que reveste o cérebro, se não tratada adequadamente, pode levar à morte ou deixar o paciente surdo. Até maio desse ano foram registrados 36 casos de meningite em Rio Preto. E 35% dos pacientes infectados com a doença registram perda auditiva. E em alguns desses casos, a única solução é o implante coclear. É um processo de reabilitação, não é mágica, então existe a cirurgia, existe a ativação, existe se acostumar com essa nova forma de ouvir, que é diferente do que a gente estava acostumado antes. É uma prótese, é um ouvido biônico, não é uma audição natural, então isso é um processo. Foi o que aconteceu com o William. Ele foi diagnosticado com a doença há um ano e meio e ficou na UTI. E como consequência da doença, perdeu 100% da audição. Para poder voltar a ouvir e trabalhar, a solução foi fazer o implante. Ele me trouxe uma nova esperança, me trouxe de volta à vida. Trouxe a nova esperança de que eu pudesse voltar ao meu trabalho, de que eu voltasse para a minha empresa, que eu voltasse para trabalhar e cooperar para o meu serviço novamente. Por isso que é sempre importante informação para você aí de casa.